Boa noite, eu quero a verdade. Tá sumido, hein, Mel? Esse é o grande parceiro aí que fazia a minutagem dos vídeos lá. Não tô te cobrando nada, mas que era bom quando você fazia ela. Ricardo Rodrigues. Adalberto Voltarelli. O Renato Gralhós tá falando. O cristianismo é uma filosofia que defende a liberdade, principalmente para que cada um decida pelo que viver e morrer. E por isso é tão atacado, pois é a lei moral maior do universo. Pois é, o cristianismo exige, ele subentende o nível arbítrico. Porque a salvação ou a condenação depende de Deus, mas as pessoas têm que ter fé nesse processo. Então, se você tira essa possibilidade de tomar as decisões, se elimina o livre-arbítrio, se elimina a humanidade de um ser e cria aquilo que eles estão querendo. Que é o, assim, a motivação. É transumanismo. Trans no sentido de transcender. Não é apenas se transformar, é transcender. Então, para um grupo da elite, o transumanismo de transcender e se transformar em pequenos deuses. Exatamente a oferta da serpente, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E, por outro lado, eles querem que a massa seja formada de golems. Pessoas sem vontade própria, sem poder de decisão e sem alma. Então, é um mundo de gnósticos buscando a sua imortalidade, a sua sabedoria infinita e servido por um exército de golems. É isso que eu acho que é a motivação por trás de tudo isso. É...